E as escolas que preencheram os dados sobre o censo escolar do ano passado tem até o dia 15 de abril para conferir as informações de rendimento, de transferência e de desistência dos alunos. Os ajustes devem ser feitos no sistema online EducaCenso do Inep. O Instituto também alerta que após o prazo não será permitido nenhum tipo de alteração nos dados informados ao censo.